Viva! E ainda no fato tradicional, no fato estilizado, Zanguei-me com o meu amor. Zanguei-me com o meu amor Não ouvia em todo dia Zanguei-me com o meu amor Não ouvia em todo dia A noite canta melhor O faro demoraria A noite canta melhor O faro demoraria O som tem uma saudade Vim a beijar e era a hora E o soco de uma saudade Vim a beijar e era a hora Pra ficar mais à vontade Mandai a saudade embora Vim a beijar e a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-vos-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-vos-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao vinho Quando regressou ao vinho Ele de naia subia Quando regressou ao vinho Ele de naia subia Vim a subiar baixinho O faro demoraria Vim a subiar baixinho O faro demoraria Muito obrigada